Entendeu? Tentando fazer a gente parar de fazer aquilo que a gente... Que Deus colocou no nosso coração, né? O dom que Deus deu pra gente. Até hoje de manhã, eu tinha na minha cabeça que ia ser a última vez que eu ia tocar. Porque eu não queria mais tocar. Eu não queria estar aqui. Eu não queria vir. Eu não queria mais nada. Porque quem já teve problema em casa, assim, em relacionamento com a família, a gente sabe como é que é. E, assim, eu cheguei aqui, o ambiente já foi diferente. Quando eu entrei, entendeu? O primeiro cumprimento que eu recebi, entendeu? A primeira música que ele tocou. A oitava também, que já foi a outra banda, tá, gente? Senão vocês vão achar que é só o filho que ali, entendeu? Mas é sério, gente. É muito feliz saber. Eu fico muito feliz de saber que a gente está na presença de Deus, viu? Que a gente adora a Deus do nosso jeito. Que a gente tem o nosso estilo. E Deus se agrada disso. A gente ser verdadeiro. A pior coisa que tem é você estar, você estar às vezes dentro de um lugar. Você estar às vezes numa igreja. Você estar preso naquela liturgia, daquela forma, daquele modelo, que não enquadra com aquilo que você pensa. E, assim, o mundo, o mundo lá fora, ele é muito parecido com o que está aqui dentro. O povo, o povo, nós, jovens, né, aqui da região, a gente, a gente quer saber de alegria, a gente quer saber de festa, entendeu? Só que a nossa festa aqui é para Jesus. Aqui em Juiz de Fora tem muito evento secular. Evento até que enche, quilota, entendeu? Mas, eu já fui em muitos lugares, assim, já fui, já tentei me alegrar em outros lugares, entendeu? Já frequentei eventos seculares, alguns aí, shows e tal. Mas, podia estar cheio, mas, hoje eu senti, mais do que em qualquer outro lugar que eu já fui, hoje eu senti que aqui está cheio de Deus. A presença de Deus está aqui hoje, que invadiu meu coração. E me contou uma alegria que eu não tinha hoje de manhã. Até antes de sair de casa, eu não queria vir para cá, entendeu? Eu estava nervoso, eu briguei, eu... E, assim, é... É bom saber que... que a gente está aqui. Eu não sei mais o que dizer não, né? Eu não vou chorar não, vou deixar que eu chorar no banheiro, na casa. Eu estou muito feliz de... de estar com todo mundo ali. O que eu estou falando sobre isso é guerreiro audaz. Bem... Tem a ver também com o que a gente falou, porque... essa música fala de Paulo. Ela fala assim... O sol me cegou quando eu deixei de olhar para trás, e do chão levantou mais um guerreiro audaz. Paulo era preso, agarrado, no molde do judaísmo. Paulo era um grande conhecedor do judaísmo. Até por isso ele perseguia Jesus. Ele perseguia a mensagem de Jesus. Ele não queria saber daquilo. Ele queria aniquilar os cristãos. Por quê? Porque aquilo estava acabando com o que ele acreditava. Então, quando ele teve aquele encontro com Jesus, que a luz cega os olhos dele, aí ele para de olhar para trás. Deus teve que cegar Paulo e fazer... e levantar um cristão para poder curar Paulo. E... essa é a mensagem dessa música. O sol me cegou quando eu deixei de olhar para trás, e do chão levantou mais um guerreiro audaz. Que quando a gente esquece, quando a gente esquece o mundo, a gente tem que se levantar para Deus melhor até do que a gente era antes. Audaz mesmo. Guerreiro. Aplausos 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 A corrente já perdeu A corrente das ondas A ser a luz O novo dia vai crescer Uma luz E som de destruir A corrente já perdeu A corrente das ondas A ser a luz O novo dia vai crescer O novo dia vai crescer O sol me secou O tanto de gênero pra cá O sol me tocou O sol me secou o mundo O cheiro atrás O choro no tú A corrente já tá E não dá 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 pra cá E não dá pra cá Que Ele sabe em qualquer lugar Segue em todos os nossos Quando a palavra fornece Uma das pessoas Que Ele sabe em qualquer lugar Segue em todos os nossos nossos Quando a palavra fornece Não há algo sem som de Jesus As correntes já quebrem Fazem parte da sombra da ser a dor Quando a palavra fornece Não há algo sem som de Jesus As correntes já quebrem Fazem parte da sombra da ser a dor Quando a palavra fornece Só que o Senhor não deixe a minha vida As correntes já quebrem Porque Ele sabe em qualquer lugar O Senhor não deixe a minha vida Ou já não amou 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 Amém. O pé de quando cai, cai de joelho ou cai de pé. Amém? Amém. Glória a Deus.